Oi, pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro, e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like, que o vídeo de hoje é um vlog super especial pra mim, de passeios por São Paulo. Passeios arquitetônicos e também passeios importantes, vocês vão ver, de coisinhas que eu amo e de pessoas super especiais pra mim. Eu tô comendo, fiz a parada e tô viajando de ônibus, como vocês já viram. Bom, o objetivo desse vídeo, eu já falei, é mostrar realmente passeios arquitetônicos e momentos especiais pra mim nessa viagem, nessa viagem de férias, pra relaxar um pouquinho e também de aproveitar e dar uma estudada. Quem assistiu o vídeo de como estudar nas férias vai entender. Uma coisa que eu não deixei de fazer foi editar vídeo, que é uma coisa que eu gosto muito de produzir conteúdo aqui pra vocês, é isso que eu estou fazendo aí, com uma companhia, inclusive, do cachorrinho da minha prima, que foi onde eu fiquei hospedada, em São Paulo. Materiais de construção, dois. E também, semestre passado, vocês viram que é assim. Onde eu fico isso nos boletos que eu tenho que pagar lá? Gente, eu tô aqui hoje com meu namorado, mas com mais duas pessoas. Conheci essas duas pessoas, porque uma delas, o menino... É um menino aí, que é um menino esse, cuidado. A gente chegou aqui, tinha eles, dividiu um mês e virou uma amiga. É, mas eu converso com ele por causa de um grupo de Percy Jackson, de fãs de Percy Jackson, que eu entrei quando eu tinha 13 ou 14 anos, não sei, a gente se conhece desde então, e há, sei lá, uns 3 anos, a gente se encontra uma vez por ano, mais ou menos. Então a gente tá aqui no rolê de casal, que a Natasha, de 14 anos, viveu pra esse momento. Você vai mostrar eles? Mas tem que parar de gravar e virar a câmera, não vira, tá vendo? Não tem nada pra virar a câmera aqui. Desde quando a gente tem, a gente se conhece no grupo? Eu acho que... 2012? Ou 2013? Olha, gente, são eles, e estavam nos lembrando, inclusive. A gente começou a conversar em 2013, que foi antes dele entrar no ensino médio, e no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ele mudou de escola, e no primeiro dia de aula, ele comentou sobre a Amanda pra mim, e aí depois aconteceram vários imprevistos, mas a Amanda tava namorando aí, depois de muito tempo, só que eles conseguiram, assim, se declarar e realmente ficar juntos. Então é muito legal saber de toda a história, de ter vivido tudo isso também, né? Exato. Então é isso. E olha só, esse rolê internacional, porque ele estava no Canadá. A gente veio sobre ela, hein? Olha só que importante! Isso é mentira, né, pessoal? Não estamos desse indefinível. E a gente é de Curitiba, né, meu bem? Nós. Pois é, São Paulo, Canadá, Curitiba. Não. Porque a gente tá menos importante que ele, né? Mas considerando que tem dois de Curitiba e um de Canadá, quem sabe... Não, não é que para, né? O Canadá é muito longe. Cadê o teorema aí dos estados? Ah, a gente tem que comer o nosso brownie, né? Senão vai derreter tudo. Bom, esse daí já é o outro dia. E é onde a gente vai começar os passeios arquitetônicos. E a gente tá indo visitar. Tô falando a gente, porque eu fui com a minha prima. E a gente vai visitar a Casa de Vidro, dali na Bobardi. E foi uma visita simplesmente sensacional. Foi uma das visitas que eu mais amei em toda a minha viagem que eu fiz pra São Paulo. Já tô dando aí um spoiler. Gente, olha só que esquisito. Espero que alguém dê satisfações pra gente sobre isso. Mas tá com um pano. Eu achei que era um revestimento, alguma coisa assim. Mas é só um pano que tá. E assim, caso vocês queiram conferir mais sobre a Casa de Vidro, do que eu vou falar aqui no vídeo, tem dois posts lá no meu Steadgram. Então é só ir lá e conferir. A gente participou de uma visita guiada. E devo dizer que foi muito legal. Quem tava guiando tinha um conhecimento muito bom. E eu realmente aprendi coisas nessa visita. E uma coisa muito legal foi que antes da gente começar a visita, tem um momento ali pro grupo se conhecer. E pro guia também conhecer o grupo e saber direcionar melhor a visita. É uma intervenção de uma artista plástica. E, gente, esse daí é uma espécie de laguinho que quando chove, cai água e ele enche. Então eu achei muito legal. E outra coisa é que não pode gravar quando sobe as escadas, quando realmente entra efetivamente na casa da Lina. E esse daí é o guia. A Lina, que vocês comentaram lá embaixo, não é muito só um arquiteto, a gente é procurado por um arquiteto. Mas a outra, além da Lina, também era o marido dela, que é o Pietro. Algumas pessoas, eu acredito, conhecem já o Pietro, mas talvez ele seja menos conhecido do público em geral. O Pietro, ele não era arquiteto. Escrevia sobre arquitetura. Ele era um crítico de arquitetura e de artes. E seus dois principais trabalhos, além de crítico, foi como vendedor de obras de arte. Então ele era um galerista, um machano. E também como diretor e curador de um museu, que é o MASP. Museu de Arte São Paulo. Que aí eu acho que já é um senso comum, que é da Lina. Ali o MASP na Avenida Paulista é um prédio dela, é arquitetura dela. Dentro. Mas foge para ninguém, então, que esse objeto aqui faz parte dele também, que é onde ficam os quadros, isso também é um projeto dela. Mas aquilo ali é um projeto do casal. Eu brinco que é um filho deles. Não tiveram biológico, não tiveram institucional, foi ali na Paulista. O prédio é dela, o museu é dele. Ele foi recolhendo as outras de arte e fazendo as exposições ali no espaço. Voltei a gravar aqui para vocês, porque agora a gente já está nos fundos da casa, já pode gravar novamente. E a gente está indo visitar o ateliê, que foi construído alguns anos depois do que a casa. O que parece uma pedacinho assim da casa, essa parte de trás que foi colocada. Colocada, um container. Então, só essas duas outras construções que existem no terreno, além das várias trilhas que hoje em dia a gente pensa em tentar... Reapritações. Reapritações. Não sei de onde eu tirei a ideia de vir com salto para essa visita. Sério, eu não imaginei que era um terreno tão grande, sabe? E esse daqui é o ateliê, como eu já tinha mencionado anteriormente. Gente, estou saindo agora e comprei um livro o mais barato que tinha, mas é a tese que a Lina apresentou para a FAO e ela não foi aceita. Mas parece muito bom. Agora eu apareci aqui no cinema. Olhem só, gente. Quem me acompanha sabe quanto que Rei Leão é importante para mim. É o meu desenho preferido, assim, de infância total. Já aproveita e comenta aqui nos comentários qual é o seu desenho preferido, que o meu, sem dúvida alguma, é Rei Leão. Gente, olha esse cinema. Ah, não, para. Vai virar uma cama isso daqui. Eu não tenho maturidade para isso. Oi. A gente passeou por algumas lojinhas, como vocês estão vendo, mas admito que não compramos nada porque, assim, a gente gosta de comprar mesmo quando está super barato. A gente não achou nada absurdamente barato. Então, não foi um passeio muito proveitoso, mas foi legal para conhecer. E a gente também entrou em algumas lojas de beleza e eu queria saber o que vocês acham dessas lojas. Eu admito que eu fico um pouco perdida porque eu não sou muito fã. Eu prefiro entrar em lojas de papelaria, nessas lojas de cacareco mesmo, sabe? Mas, desde beleza, assim, eu não me animo muito. A gente foi porque a Camila queria muito ir. Essa foi minha reação. Acabou? A gente se enfiou em um jardim oriental que é, tipo, sei lá, 10 metros, 15 metros, esse jardim. Uau. Ok, né? Vamos voltar para a Liberdade. Olha, gente, a gente está em uma loja aleatória que tem umas coisas legais, mas não são baratas, sabe? Então, a gente está só sorrindo e acenando mesmo. E eu sei que tem algumas papelarias bem famosas na Liberdade, que o pessoal sempre faz tour e essas coisas, mas a gente acabou não achando, assim, tão fácil, não pesquisamos antes também, porque o objetivo realmente não era gastar nem nada, mas sim fazer um passeio para conhecer. Mas, então, só fica de recomendação que, caso você não saiba, tem umas papelarias legais na Liberdade, então procure sobre isso. Olha, gente, tem um tour aqui por São Paulo que eu fui nesse edifício aqui, que é o Banespa, e a gente subiu lá em cima para ver o Mirante. Tixi. Olha só dobra de liberdade. Tixi que eu sou difícil. Olha o foyer. Com trauma de foyer por causa de projeto. Tem umas lojinhas aqui, embaixo, um café. E eu acho que lá em cima deve ter algumas exposições. Isso é muito lindo, né? Gente, olha essas canecas de Londrina, maravilhosas. que beleza. Essas são lindas demais. A preta que eu mais gostei. Gente, super legal os ingressos. A gente achou que tinha que ter a força de graça. Eu acho que o Luiz, porque não aguentava a estrutura. Ele chegava no quarto e foi assim. Ele está bem lindo. Olha que lindo esse parte. Eu acho que ele está bem bonito. se ele fosse do jeito que está fazendo aqui, o diante. E ele fosse redondo. Eu acho que se ele fosse dar um coelho, ele ia ficar bem bonito. É mesmo. Isso aqui está desconexo. E depois o poste, o que aconteceu? É totalmente diferente daquilo. Olha, mas está vendo? Aqui está diferente. Aqui já parece que é algo mais perfil lindo. Está vendo? Que esquisito. Parece ser dois projetos. Dois projetos. Olha, gente, esse ato lá embaixo na frente onde está o efeito e a gente tem café. Olha, gente, a gente sentiu no café só para ver a beleza que a gente estava andando. Que linda. Nossa, que maravilha. imagina tomar um cafezinho aqui. O que é que é bem sem? Aquele dia é tudo aberto. Olha. Ah, isso sim, né? Gente, a gente está com muito medo desse coletão aqui, está vendo? Porque eu acho que é para simular uma pessoa deitada. Mas olha isso. Deve ver lá para baixo e dar um medo que esse negócio caia. Acho que material isso aqui é, será? Não, porque o chão é meio que ele gostou. É, porque o chão fica com mais alto. e se você ver como o Zé Carioca é tratado, ele está todo o tempo na rede e é tratado como o cara mais profissor do mundo do Marinho da Guilherme. Então a gente entende que esse gosto da discussão da modernidade da paixão do osso, da atenção do Mato Naíma começou a funcionar. Tô triste porque eu perdi a planta do quarto em dar no meio de todos os outros tempos. Olha, cadê a gente? quem é da que visitamos? Olha, gente, agora vamos reabastecir nossa água e nossa bexiga. Nossa bexiga. Olha que legal aqui, gente, um pouquinho sobre o edifício. Aqui no voo. Aí as formas curvas, neoclássico, então é um edifício bem atlético. Os capteis. Isso daqui é um jólipo. Se bem que se isso for uma folha é um compósito. Eu acho que pode ser. Agora estamos em uma exposição de fotos no assalto Instagram. Instagram. Fotos de pessoas indígenas de Snap e de Instagram, rolo da câmera, várias coisas. Diferente. Curioso. Chegamos no Mercadão, no Mercado Municipal de São Paulo e com isso o vídeo fica por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos, dos próximos vlogs de São Paulo que ainda tem muita coisa legal por vir. E é isso. Então beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.